Mais uma vez aqui no município de Marcolândia, nós estamos precisamente aqui na sede da Câmara Municipal. Aqui ao nosso lado está o prefeito, o doutor Corinto Ladeado, pelo vice-prefeito Valmir, pelo presidente da Câmara, o vereador Chaguinhas. Prefeito, hoje é uma reunião de suma importância na pauta Segurança Pública. O município de Marcolândia clama por segurança. Como você comenta então, prefeito, essa união com o Poder Legislativo é para solucionar esse grave problema aqui no município de Marcolândia, que é essa insegurança que vem assolando aqui a região. Bom dia a todos, presidente. É grande importância essa reunião que a gente teve aqui nesse momento, o Executivo, eu e o Valmir, todos os vereadores presentes, representando aqui na Câmara dos Vereadores, alguns secretariados do município, onde a gente trata e tenta resolver, solucionar o maior problema que a cidade de Marcolândia passa pelo momento, que é o problema da Segurança Pública. O município, a Segurança de Marcolândia é um município de alto grau de risco, por ser fronteira, fronteira com Pernambuco, triplo fronteira, muito próxima aqui ao Ceará também, onde a gente cobra e pede ao governo do estado o apoio total e necessário para que a nossa população trabalhe e viva de maneira tranquila. Esses últimos dias, esses últimos meses, tem acontecido algo impressionante para nós, uma cidade pequena, graves riscos até de vida, arma na cabeça de pessoas para roubar celular, para coisas que acontecem nos grandes centros, a gente sabe, mas está diretamente acontecendo praticamente diariamente em nossa cidade. Então, a sociedade clama por segurança, nos cobra com todo o direito e a gente como representante, e aqui quero dizer que fora de política e apartidária, a gente está aqui unido para o melhor de Marcolândia. Nós somos representantes de Marcolândia e queremos, vamos cobrar ao governo do estado essa tentativa de união e de um melhoramento para a segurança pública da nossa cidade. Doutor Corinto, levantando aqui não só o prefeito, toda a equipe de governo, todos os vereadores aqui do município de Marcolândia levantando essa bandeira, a bandeira da paz, não é, prefeito? Então, ao governador Ayrton Dias, que mensagem você diria em seu nome, em nome da gestão, para que o governador tome providências e caráter de urgência, urgentíssima, no tocando a segurança pública? Peço aqui ao governador e a toda a equipe de segurança pública do estado do Piauí que olhem para a Marcolândia, olhem para essa região, região de fronteira, região que tem muitos problemas, região em que o número de profissionais atuantes não é suficiente para ter essa representatividade e essa segurança pública ideal na nossa região e dizer à população de Marcolândia que fiquem tranquilos, que nós da gestão, eu e o Valmir, todos os vereadores, estamos empenhados e discutimos aqui, dentro da Câmara dos Vereadores, uma solução, uma busca dessa solução, onde a gente vai, eu estou indo na Teresina, vou tentar uma audiência com o Secretário de Segurança Pública, com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, para que a gente possa ver as melhores maneiras possíveis, com o apoio do Estado, para solucionar esse problema tão grave aqui em nossa cidade. Muito bem, prefeito, eu queria agora nominar e registrar a presença de todos que estão aqui agora com o cargo e o nome. Vereador Isadora Coutinho. Vereador Dunga. Vereadora Simone Piana. Vereador Clínico Posta. Vereador Irmão de Atriz. Aqui o Presidente da Câmara, o vereador Xavier. Vereador Xavier. Prefeito Doutor Corinto. Vice-prefeito Valmir. De Juracê. De Juracê. Vereador e Vice-Presidente da Câmara, Marcos Coelho. Vereador Ednaldo. Secretário de Assistência Social, Virica. Isso, então aí, toda a gestão aqui unida, buscando a solução para esse grave problema aqui no município de Bacolândia. Portanto, prefeito Doutor Corinto, encerrando, qual a sua expectativa depois dessa reunião? Eu quero deixar a mensagem aqui para a população que a gente está buscando essa solução. Muitas vezes aparece que, e eu vejo o clamor da sociedade, as pessoas estão, o caso é tão grave que as pessoas estão tentando fazer segurança por conta própria. Então, deixar a mensagem ao governo do Estado, que olhem, que invistam em Marcos Coelho, nessa região, porque realmente está abandonada a questão da segurança pública na região. Então, essa mensagem que a gente busca o apoio do governador do Estado, o apoio das lideranças estaduais, para que seja solucionado esse problema aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado.